Uma coisa que me perguntam muito é em relação a esse bulking, bulking natural, sem utilização, enfim, de hormônios esteroides. Nós temos pacientes que conseguem, obviamente, a gente consegue ajudar esse paciente em relação a isso. E claro que pensando em bulking, a gente faz um aumento das calorias que esse paciente consome. E nesse sentido, é comum que exista um aumento de gordura corporal. Para alguns pacientes um pouco mais, para alguns um pouco menos. Depende muito da questão genética, do exercício, entre vários outros fatores. Mas realmente, para alguns pacientes incomoda essa quantidade de gordura corporal que ele ganha. Claro que a gente pode fazer estratégias de ciclos de dietas para reduzir a gordura depois. Mas pensando, focando aqui no bulking, para que evite um pouco esse aumento drástico de gordura corporal, é fundamental que você acompanhe o seu paciente. Então, de repente, a cada 7 dias, 10 dias, 15 dias, para que você verifique se esse paciente aumentou muito rapidamente a gordura corporal ou se não. E cada um tem uma resposta diferente. Então, atenção, aumenta a caloria devagar. É claro que a gente tem paciente que está destinado a aumentar a massa muscular, que a gente acompanha durante muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí, quanto mais você conhece o paciente, mais você sabe o quanto que ele tolera de aumento de calorias. Então, no início, é mais ou menos um tiro do escuro. Será que vai aumentar 300 calorias, 500 calorias, 800 calorias? Depende muito. Então, você vai aumentar a caloria e você vai ver a resposta do seu paciente. Para que assim você verifique se você consegue aumentar um pouco mais ou um pouco menos a caloria. Então, não tem um certo ou errado, não tem um número cabalístico para isso. É importante que você vá ajustando de acordo com cada resposta de cada paciente. E aí, vejam só, outra coisa importante, além de aumentar as calorias de modo mais devagar, é fundamental que você planeje as calorias de acordo com cada exercício feito, de acordo com cada dia da semana. Então, será que de repente ele faz algum cardio um dia, ou todos os dias? Ou será que de repente ele faz um treino superior um dia, inferior e outro? Ou é um treino ABCD? Qual que é a modificação de calorias em cada dia? Então, calcula isso também. Fiz um cálculo simples para vocês aqui, então vamos supor que nós temos um paciente que consome 4.066 calorias no dia de treino, e aí de repente, no dia off que ele não treina, então de repente um domingo, por exemplo, ele consome 3.088 calorias. Então, também é importante calcular a caloria do dia que ele não treina. Afinal, tem uma diferença bem significativa para vários casos, né? E aí, se eu pensei em um bulking para esse paciente, é um caso real, inclusive, eu coloquei 4.831 calorias no dia que ele treina, e no dia 100 treino 3.533. Ou seja, nós temos um aumento de calorias que eu coloquei para esse paciente, mas é algo muito particular, não estou dizendo que tem que aumentar 500 no dia off, ou 800 no dia de treino. A questão é, você vai aumentando aos poucos e verificando a resposta do seu paciente. Para que assim você consiga ajustar e perceber em até qual porcentagem de gordura corporal que você vai entrar em outra fase, que é o cutting de retirada, de redução, de redução de calorias. Ou seja, é algo que você precisa ter acompanhamento muito próximo do seu paciente, para que você vá percebendo o aumento de massa muscular e também o aumento de gordura, para que assim fique tudo em pecado.